Que susto! Nossa senhora! Enfim, Hey Gatis, gatinha, a senhora vai com vocês, com a minha mãe E a bicha tá atacada, que isso? Que foi? Gente, ignorem a bagunça dessa casa, olha só É que o que que acontece? É, a gente voltou de viagem, né? Voltamos de viagem, então a casa está uma completa bagunça Eu, por exemplo, fui arrumar meu quarto esse dia Né, mãe? Enfim, hoje, galera, o que que nós vamos fazer? A gente vai fazer a coisa que eu mais espero o ano inteiro Comprar material solar! Eu tô muito feliz! Nossa, uma felicidade total Eu tô muito feliz Gente, esse ano, o que que acontece? Eu vou mudar de escola pela primeira vez em nove anos Nove anos, gente E, tipo assim, minhas turmas sempre teve 15, 20 pessoas Gente, sabe quantas pessoas que eu vou ter aula? Nem eu sei quantas que vai estar na minha sala Que o moço falou E é 55 Eu nunca vi 55 pessoas na minha vida, gente Eu tô muito nervosa Não, na mesma sala não Ah, tá Acho que nem juntando todos os anos que eu estudei Dá tudo isso de gente, juro, gente Enfim, e hoje a gente vai comprar meu material escolar Estava gravando Get Ready With Me pra vocês Então, eu já vou aproveitar e deixar uma deixa Vamos lá Me seguir no meu TikTok, no meu Instagram que tá aparecendo aqui, ó Vamos lá me seguir que agora eu tô fazendo Get Ready With Me O que que eu tô procurando? O que que eu tô procurando? Achei! Isso aqui, gente Enfim, gente Achei Ó Eu queria mostrar isso aqui A minha lista de material Gente, eu nunca vi uma lista de material tão pequena Gente, tem literalmente oito coisas aqui Oito coisas Eu sei que eu tô entrando no ensino médio Mas, tipo assim Gente, oito coisas Não tem como Ó, olha aqui Não tá pedindo Um apontador Uma tesoura Tudo o que tem Eu não tenho Eu perdi a tesoura Não, eu quero Eu tô muito enx... Como que alguém estuda com oito? Meu Deus Ai, gente Eu vou pro ensino médio Eu tô triste Gente, eu tô numa história que Ano que vem eu faço 17 anos Tudo eu falo Gente, ano que vem eu faço 17 Mas é que eu tô em choque Como assim, gente? Eu vou fazer 17 anos? Não fez nem 16 ainda Tá falando que vai fazer 17 Tá chegando O aniversário tá aí de novo Eu em dezembro, ó Tá chegando já Ai, gente Que tristeza que eu tô Ai, gente Acabei de receber um fix Ai, eu adoro Enfim, gente Vamos comer Porque eu tô morrendo Morrendo de foco Mãe Eu vou jogar assim na roda Eu queria um... Beija Tá É que, gente Ó Eu tava falando Eu queria muito Uma bolsa da Kipurin Eu sei... É muito caro, né, gente? Mas eu que vou pagar, entendeu? E daí, tipo assim Bolsa da Kipurin dura muito Não é? Uhum Você não disse que lá no Japão Você deu uma prate à frã E durou muito o tempo? Foi aqui também Hum, que delícia Como sempre, né, gente? Só uso no MAC de novo Tá bom Mas hoje eu queria outra coisa Eu também queria Só que eu não lembrei De tão acostumada Que a gente tá de comer MAC Tá, gente Comemos Já estamos de... Ui? Já estamos de parque Mãe, deixa eu ir desse lado Por quê? Pra te pegar aqui Enfim Agora nós temos que comprar o material Não... Não lembro o lado da loja Vamos aproveitar e ver o preço da bolsa, então? Já que a gente já tá nessa direção Vamos Olha só Eu vi duas bolsas Eu vi duas bolsas Né, mãe? Que eu gostei Verdade, ó Tem essas aqui, ó Gente, essa aqui é linda também Só que... Azul não tá mais na minha vibe Eu tô na rosa... Eu tô na vibe do rosa, né, mãe? Uhum Ó Minha unha é rosa, tá, gente? Rosa brilhante E a última unha também foi rosa Minha mãe, nossa, rosa de novo Sim Enfim Olha as bolsas que tem Gente, eu tô muito feliz Obrigada, YouTube Pelo dinheiro Meu amor É, eu tenho que agradecer, gente Tudo graças ao YouTube E a mim também, né? E a gente, né, mãe? É Enfim, gente Ai, que linda Eu tô... Olha isso Ó, a gente não tinha O estojo desse Igual esse Mas, gente, vocês veem a diferença Porque eu não vejo Eu achei muito parecida Eu tô apaixonada, galera E eu... Nós vamos levar, né, mãe? Uhum Comprei Gente Eu vou chorar Tô feliz Muito emocionada Eu tô... Ai, eu choro de verdade Quando eu falo que eu vou chorar Brincadeira Ok, vamos lá Cheio d'água Eu não aguento Tá, agora o material, né? Agora o material, né? Temos a bolsa Ai, gente, tô muito feliz Perdei uma minha lista de material E agora? Ai, eu acho que eu tenho uma foto Eu acho que eu tenho uma foto Será que ficou lá na loja? Eu acho que eu deixei lá na loja Ai, tô doendo meu pé Que eu... A hora que você foi lá apagar Eu esqueci, eu acho No balcão Ai, meu Deus Eu tenho uma foto, peraí Gente, vocês nem sabem Tava na mochila Na bolsa da minha mãe Eu tive todo o trabalho De achar foto Ai, juro Enfim, bora lá comprar o material, né? Vai Tó? Vou sentar ali, tá? Não Você quer ajudar Vamos ver a lista, galera É uma caneta Gigante Uma borracha E um caderno Tá escrito lá Gente Borracha branca macia Vamos lá Vamos pegar a caneta Ó Tá pedindo Caneta azul, vermelha e preta Tá Eu gosto dessa Porque ela é macia Gostosa Eu quero Talk it to the moon Tá, gente Uma azul, uma vermelha e uma... Esqueci o nome Preta Gente, só que eu tô muito em dúvida Porque, ó Eu uso essa aqui, ó Qual que é a diferença dessa? É da mesma marca Qual que é a diferença dessa pra essa? Ué O modelo Tá, gente As canetas já pegamos Já foi três coisas da lista, gente Só cinco Eu tô muito chocada Tá chateada, né? Eu tô chateada Porque eu queria gastar Mas quem disse que eu não ia gostar Enfim É... Vamos aproveitar que a gente já tá aqui, ó As lapiseiras Vamos pegar É... A lapiseira mesmo Eu vou pegar uma rosinha Porque o material é rosa A rosa clara e a rosa escura E essa? A sua bolsa é pink Mas também tem detalhe assim Dessa cor E agora? Ué? Vamos ver Vamos ver Essa é 0,5 E essa é... 0,5 Essa é a finura dessa Ah, essa aqui é grossa Uhum Quatro Mais um Um lápis, então Duvido Tenho certeza Só tem isso aqui, ó Aorinha, vem escolher, filho Eu não confio muito Ai, eu tenho gastura Dessa ponta, assim Gente, vocês já viram essa caneta? Eu vi lá em Floripa Eu achei que não ia ter aqui Enfim, olha isso É um... Acho que é um marca-texto É um marca-texto E ele é com o cheiro das coisas Olha só Esse aqui é de... Blueberry Cheira, mãe Cheira Nossa, que delícia Tem um chocolate Coisa mais... Maravilhosa do mundo Nossa Eu peguei mais uma lapiseira Peguei essa aqui E eu troquei, gente Não é, mas 0,5 É 0,7 Vamos trocar essa, mãe Ai, que essa é pink É E agora? Ah Tá bonitinho esse, né? Uhum Ah, vai ser esse Agora a gente tá... Grafite Achou os lápis? É bom Quando eu faço material... Não tem Não tem rosa Ah, não Achei que era fininho O mais clarinho Writing my pink story O que significa? Escrevendo minha história rosa Hum Ai, mãe, tu é dúvida Leve os dois Eu acho que eu vou no versão esse mesmo Espera É, esse combinou mais com o meu material Ai, minha parte É borracha Olha só essa Mas... Será que dura essa borracha? Será que é fácil de usar? Acho que sim Será? Uhum Será que eu levo ela? Leva Gente, olha isso Uma borracha esclarecida Uixe, mãe Uixe, que bonitinho Pra desestressar Mas só tem verde Olha isso Olha aqui Eu tô vendo rosa Olha lá Olha lá atrás Criminosa Ah, mas... Olha aqui Jesus Uma borracha de batata Eu falo de banana Olha aqui Tem várias Agora pronto Uma marmita de borracha De borango Vamos, mãe, eu acho que a gente vai saindo ali Vai esse Mas eu tô com muito medo de não funcionar Funciona sim Eu vou levar Uau Bora lá, surtar com o agora com os apontadores Apontadores Tem certeza? Tem Todo ano ela fala a mesma coisa Pra tecido Mãe, agora você tem que me ajudar Porque a borracha... Ah, o apontador não é só em coisa feia Só em coisa bonita Porque todo ano eu erro no apontador Não funciona Tá, eu vou escolher Peraí Tá bom Mais rosa Vamos ver... Ai... Não... Ai, é tipo... Ah, eu queria um fofinho, bonitinho Vê uma marca aí boa É um apontador? É Mentira Não é um apontador Ah, mas ele é coisado Eu preciso de um com caixinha Ó, gente Tem essas opções de marcas Que a gente sabe que é boa, né? Qual você acha que eu preferi? Esse mesmo Esse aqui É bonitinho, mas... Tesouro, galera Não tá na lista de material Eu não tô nem olhando na lista É É porque literalmente só que precisa Só falta o caderno na lista, né? E os livros Que eu não entendi que livros são esses Enfim Agora eu assisto Eu também não assisto, né? Ó lá embaixo Ah, tá É tesouro de cultura? Deixa ela passar aí, Nath Acho que é a de trás que é rosa Muito linda Não é você, mãe Não é nada Não é eu que tô pagando Verdade É por isso que ela... É por isso que ela tá tão de boa Gasta mesmo Gasta tudo É que eu tô aprendendo a lidar com o meu dinheiro, galera Então, daí ela tá me... Tipo, me ajudando assim Como que eu... Entendeu? Tipo assim... Ainda mais que eu fui passando na mão É pra estudar, não é pra ficar brincando Mas eu vou estudar Então vai Ó lá os cadernos, ó, bonito Tudo bonito Ó aqui os caderninhos pra anotar suas contas É, ela falou que é pra eu comprar um caderno pra anotar minhas contas Escolhe o caderninho pra anotar suas contas É verdade, então vamos já pegar já Ó Eu prefiro caderno mesmo É, eu também E assim... O que que é? Qual caderno que eu quero? O caderno bonitinho Tipo, de caderno ano passado estragou Em menos de um mês Não é o caderno inteligente Foi o caderno de espiral mesmo Então vai Enfim Você não vai achar Você vai ter que fazer diferente Como? Agora vamos pedir ajuda pra alguém? Eu preciso Tá, vai lá Gente Tem até de 20 matérias Mas daí é aqueles cadernos, tipo... Tradicional É, tradicional E é muito grosso, gente Eu não gosto Sinceramente Enfim, daí eu vou pegar um separado de matemática Porque eu não gosto de escrever matemática no normal Eu gosto dos de quadradinho Então vamos lá pegar Gente, não precisa de lápis de cor, de canetinha Eu tenho também Porque eu não uso, né? É, tem que reutilizar E conforme vai precisando, compra Canetas? Canetas Não, aqui é de... Aqui, ó Agora chega a hora da dúvida Ah, não tem o caderno de matemática, né, mãe? Só tem de criança Essa é só de criança Ai, vou levar um da Hello Kitty Leva Tá Ai, minha perna tá doendo Eu quero sentar Ô, gente Ó, esses aqui de baixo são os maiores E só tem essas opções, ó Ui É Ai, tá pesadão Essas aqui, gente Enfim Esse aqui eu já tive Essa cor Já? Eu lembro Eu tive, lembra? Não Eu só comprei uma vez Caderno Inteligente Foi dessa cor Não Não, então Agora chega a minha hora da... Realmente, é igual Ah, o que é mais bonito? Esse Sabe um negócio que eu vi, mãe? Que, conforme você vai deixando a bolsa Vai desgastando, né? Uhum Ele vai desgastando Isso aqui Eu vi que você passa base de esmalte aqui na pontinha E ele não desgasta Eu vou fazer Tá bom Ah, enfim, gente O caderno vai ser esse Acabou? E agora... Não, acabou Nossa Olha que louco Tá pedindo um livro Que livro que eu não entendi Peraí que eu vou ler Gente, eu preciso de caneta fininha, né? Tá olhando Enfim, eu vou levar essa da New Pen É diferente É diferente Eu queria levar uma da Estabila, assim, ó Mas... Eu não quero levar... Só tem essa E eu não quero levar dessa cor Ah, ô louco, mas olha o tanto de coisa Nossa Gente, olha... Mãe Comparado com quem aqui pediu é assim Então tá Cola 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 aqui Tem sim Eu vi Tem Banho Tava lendo Peraí das slime Aham Mas é boa? Tu já usou? Ai, que lindo Toma rir Aham Começa ela Ai Ah, enfim, gente É isso Acabou Agora vai lá pagar, tá? Tô despedando lá fora Estou aqui em casa, gente Com os meus incríveis materiais Que estão aqui E lógico que eu vou fazer um vídeo Mostrando melhor as coisas Organizando meu material Então Se você quer ver esse vídeo Fica ligadinho aí no canal que vai sair, hein? Mas enfim, galera O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu gostei Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Pra vocês não perder nenhum vídeo Me sigam no meu Instagram No meu TikTok Que tá aparecendo aqui embaixo Super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau